aqui é o nosso assado aqui no rio preto da erva trouxemos um assador oficialmente de Manaus para assar esse porcão aqui para nós o meu caba mesmo para assar olha a bicha está bonito mesmo esse assadão aí olha o que a gente faz no rio preto é no assado carne de antro misturada com porco tudo junto aqui é o que é desse jeito que nós aquela aquela ali aquela ali meio pálida Zinha Sueli que também amarela mas que dando pegou um sol mas daqui a pouco ela tá mais morena é aquela que fala muito ali a minha mulher pintando a casa é que fala menos é que mais trabalho fala menos é aquela senhora que tá ali pintando é verdade e fala para porra fala alguma coisa aí sussula fala uma coisa aí aquele buchinho de calanguinha ali é minha filha aquele aqueles aqueles cabeludinho ali tudo piolentinho é filho da Sueli aquele olhadinho ali é meu sobrinho o que tem um olho menor ai jesus obrigado senhor mais um dia meu pai mais um dia no rio preto obrigado obrigado deus jesus Meu amado Dá um tchauzinho, mãe preta Você aí Tá bom Dá um tchau